Uma hora estou em Osborne, me preparando para uma parte. Na outra, venho parar aqui. Como isso aconteceu e por quê? Não sei e não ligo. O que eu sei é fazer das tripas de alguém uma boa trama. Mas as pessoas daqui não me conhecem. E se for pra tocar o terror, é melhor que esteja o meio pânico. Basta transmitir alguns assassinatos. As mutilações e o sangue jorrando por toda parte vão viralizar. E é aí que a diversão começa de verdade. Mal posso esperar pra começar a empilhar corpos. Ver os olhos perder o brilho ao morrer. Se eu fizer valer a pena, alguém vai fazer um joguinho sobre isso. E dizem que eu que sou psicopata.